De social definiu a mente do jovem, tipo a droga letal Crack, tá nova, altera a percepção de vida real Faz você entrar num mundo que te acha especial, ou pior Um que nem liga pra você, se cê é querido ou não Conte os likes pra saber, foda-se a cultura, foda-se o talento Quem falar mais merda vai ter mais engajamento Vamos tentar testar, vai daí, tá ligado, eu adoro isso aqui, certo? Boa noite, Batalha da Leste! Boa noite! Eu acho que ele tá aqui mesmo, Lê Eu acho que tá, rap Aê, Lêvis, que tá vindo, mas o Zumbol e Pedri Que que é Batalha Boa, grito o quê? Boa noite! Se a família quer testar, vai no TN, dá um corante pra nós, hein, caralho Boa noite, família! Boa noite! Aê, 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 botei, hein? Satifação caralho, bora que bora Vem, 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 pega atenção Boa noite, vai, pega atenção Boa noite, beca atenção Mata esse cara, essa menina no pé Então eu começo na rima, já mato a mina Depois mato esse moleque Quanto eu faço meu rap, você sabe que o baile pedrinho Ativo até o fim Parece que cresceu um ator menino Do filme, esqueceram de mim Ué, tudo bem, se é que eu tô vindo de tudo, meu mano, você perde a esperança Até porque esse é o termininho, hoje você vai apanhar e vai ser para a criança Mas agora eu vou dar pra zero Por isso que agora eu tô show Você mata essa menina no pé Primeiro aprende a fazer fogo O que a gente tá fazendo? Olha o beat tá docando A galera aí voltando Você até falou de criança Só que agora você vai perder Me desculpa, mas o chamo não vai defender Por isso eu chego agora aqui nessa pilha Eu te mato com brinquedo que não pega na trilha Você sabe que outra minha agora ainda atira Falou do chamo, eu matei ele e você Isso é caso de família Isso é caso de família E no rap, no rap, no rap e aqui tô crescido Quanto ela sabe que faz o show Tu é melhor, mas tu só faz isso Não, eu sou isso, meu mano Você sabe que agora você é ridículo? Se eu conheço só porque eu não tinha tudo isso aqui de título Por isso que eu sou a mãe E agora eu vou ter que explicar Hoje eu bati em você e no chamo eu Eu ensinei criança a respeitar E hoje eu expulso esse Judas da minha ceia Senti a pressão de Tim Marcelo Senti a visão, meu dedo Vem, 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 vem Vamos derrotar só o cavalo Atenção, atenção, atenção Silêncio aí na parola Vamos votar, certo? Por favor, tá aqui fazendo silêncio Atenção, barulho que não soou com vontade Não gostou, calminha Barulho pra quem gostou das linhas da dupla Pedrinho do Barri Diferentemente, barulho pra quem gostou das linhas da dupla Levesque Tavinho Levesque Tavinho 1 a 0 Faz tudo que vai Volta! Aquele jeitão, Zona Leste Aquele jeitão, joga a mão pota aí Joga a mão pota aí Joga a mão pota aí Ela do lado do meio Joga lá, a mão por o ato Joga, joga a mão por o ato Vem, joga a mão por o ato Joga, joga Linha de quem vai ser Ó, baseado Quem vai por outro lado Quem vai por outro lado Eita Mando toma, manda toma Joga a mão por ato aí Joga a mão por ato aí Assim ó Mas você não teve educação Então eu falava na pente de toda a plateia Por isso que agora eu digo Que pra mim você viria capacho Eu nem vi o título no cu Mas vou te enviar, vou te like igual abaixo Fala capacho, mas acho que você já tá de gobeira Fala o que nós, não fala besteira Fala palavrão, fica aqui o rap é sujeira Enquanto você falou de religião Então chega a respeito Que eu tô desde o início E hoje você que vai ser o sacrifício dessa feita Não, não, não Rap não é sujeira Não é falar palavrão Rap não é piqueira Isso é escola, rap é educação Sabe por que você é ruim Sabe por que você é fraco Você é comum César, ganhou nacional E não precisou falar nenhum Fala, eu não patei, você perde a linha Aqui na batalha chama de cena O que eu preciso, não vou dar com a folhinha Com as rimas tão ruins Independente eu mando no atral Tá bom, vai direto, eu falo evito E aí tá na hora da pena, venal Para de chorar, parceira Por isso que agora, meu mano, você que morre Se você quer, vai me dar plateia Manda sua rima e faz o seu corre Essa aqui é vida, parceiro Essa daqui que é função Volta pra casa, queria levar a folhinha Levou o vaso e o rei sua buscação O que você quer falar de ganhar nacional Se vem no estadual, você chegou Então, baixa tua bola, meu mano E para que o papo estrago Porque aqui é alto e volta caroto Para de gozar aí, um futebol dos outros Não chora, não chora Aguenta essa preta Se é César, porque essa é sua última letra Vocês perderam aqui, pois ageram na batalha Hoje você entende um porque é rainha do Tchulala É a rainha do Tchulala Ganhando mais de uma sorte em vetorada Independente, mana, que eu nunca decolo Posso perder, não tem problema Tu sempre vai ser o filho do Apollo Palmas, palmas, palmas pra nós Vamos pra votação aí, rápido rasteiro Sete, não teve nenhuma manifestação aí nos demais Então vamos pra votação, protocolo Atenção à votação, barulho pra você Com vontade, meus parceiros, sai daí Toma a vontade que senão vai cair Vai dar problema pra nós, tio Tá pro reto Sai daí também, meus parceiros Na mal-mandade, com todo o respeito Vamos pra votação Barulho pra quem gostou das imas de Tavim Leviski Diferentemente, barulho pra quem gostou das imas de Dubal e Pedrinho Tchulala, tchulala Barulho pra Dubal e Pedrinho e Madarubutu Tavim Leviski para a próxima fase Diferentemente, barulho pra quem gostou das imas de Tavim Leviski